Fala pessoal, é uma troca de óleo aqui, ó gente Muitas pessoas perguntam, poxa, mas não andei os 10 mil quilômetros Que seria a revisão e o óleo está novo Galera, sim, realmente a gente tem que trocar o óleo Se você não atingiu a quilometragem recomendada pelo manual Faz necessário você trocar o óleo mesmo que ele esteja novo Porque se o motor entrou em combustão, ele vai contaminar o óleo, tá gente? Vou trocar aqui, vou estar tirando esse óleo dessa R1250GS E vocês vão ver que ele vai estar novinho Mas por que eu estou trocando? Porque não atingiu o KM, atingiu o tempo, que é um ano, né? Todo ano a gente data a revisão para um ano ou para 10 mil quilômetros Quem chegar primeiro, nesse caso aqui não chegou o KM O cliente não está andando com a moto Mas ele é um cliente que sempre está vindo na revisão E a gente vai fazer a troca por tempo Galera, o óleo vai sair novo Mas tem que trocar porque ele já está contaminado, tá? Olha aí pessoal, olha o óleo como que sai Novinho, né? Novinho, mas tem que trocar, pessoal Ele contamina Essa moto aqui é um exemplo Ela rodou durante um ano Ela rodou 400, 600, 450 KM Como o cliente roda pouco E ele trouxe para fazer a revisão por tempo Filtro de óleo também a gente troca Porque está no plano de manutenção E ele fica carregado de óleo Ele fica mais ou menos aqui uns Uns 100 ml de óleo Se você não troca Posterior, quando ligar o motor Ele vai contaminar o óleo novo, tá gente? Essa é a dica Vou estar compartilhando com vocês Alguns vídeos sobre o dia a dia A questão de óleo A questão de óleo, cara Eu já peguei esse óleo Falei, poxa, está novo, né? Não tem... Dá para usar E coloquei ele na bandeja Que nem ele está aqui, ó E funcionei ele em um motor De uma moto minha particular Só para fazer um teste Funcionei e retirei ele aquecido Galera, ele vira uma água Ele não tem as partículas Ele acaba sendo contaminado Ele não tem... Você não vê que ele não está viscoso Ele não fica um óleo viscoso Então, galera Isso não é... Ah, está trocando desnecessário Não está trocando desnecessário Realmente tem que trocar, tá galera? Então, essa é a dica de hoje aí E... E é isso, galera Conforme for dando para eu fazer Eu vou fazendo alguns conteúdos para vocês Algumas... É... A parte técnica Coisa que é meio que... Ah, não pode Tipo... Algumas coisas técnicas E que dá trabalho para fazer, tá galera? E é isso Forte abraço Filtro de óleo está aqui E é isso Olha como é que ele sai, ó Novinho Forte abraço Valeu, obrigado